Olá, boa tarde, semana começando segunda-feira, dia 16 de abril de 2018, está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Na vigésima reunião ordinária, vereadores analisam projeto de lei que concede incentivo fiscal para empresas geradoras de emprego. Mercado Municipal de Campinas completa 110 anos. TV Câmara Campinas esteve presente na festa. Câmara revoga 166 honrarias que haviam sido concedidas desde 1981 e não haviam sido entregues. E na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani perde em Fortaleza. Ponte Preta é derrotada em Campinas. Hoje é dia da vigésima reunião ordinária, os vereadores vão discutir e votar oito projetos. Confira a pauta completa agora. Em segunda discussão está na pauta o projeto de lei do Prefeito Municipal que altera a Lei 14.947 de 2014, que trata da concessão de incentivos fiscais em Campinas. O projeto promove uma série de modificações que procuram adequar a norma municipal às recentes modificações promovidas em lei complementar que regulamenta o ISSQN em âmbito nacional. O projeto também adequa incentivos fiscais para algumas atividades, como por exemplo, empresas de telemarketing ou call center, estimulando a contratação de mão de obra. O item 2 é o projeto de autoria dos vereadores Ailton da Farmácia e Luiz Rocine, que trata da proteção de abelhas silvestres nativas da família dos meliponínios no município de Campinas. Essas abelhas são a sem ferrão e, segundo a justificativa do projeto, são importantes para a polinização de plantas nativas, estabilidade de ecossistemas, sustentabilidade da agricultura e manutenção da vida. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga fornecedores de produtos ou serviços a informar ao consumidor a inexistência de assistência técnica no município de Campinas. Segundo a justificativa, os consumidores de Campinas têm reclamado que alguns produtos não possuem assistência técnica na cidade. Assim, o projeto obriga os fornecedores, através do documento fiscal, a informar a inexistência do serviço na cidade. Assim, o projeto obriga os fornecedores a informarem no documento fiscal a inexistência do serviço na cidade. Em turno único será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao doutor Moacir Pereira. O homenageado possui ampla experiência na área educacional, principalmente na administração. Publicou dois livros e desenvolveu o projeto ecoeletrônico, transformando o seu resíduo em sustentabilidade para a formação de estudantes de administração e logística da Unissal. Em turno único também será analisado o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito doutor José Manuel Teixeira de Camargo a Humberto Akira Takahashi. O homenageado formou-se em fisioterapia na PUC Campinas e possui 19 anos de experiência na área. Também em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que denomina como Avenida Doutor José Maria de Sá, Avenida 7, no loteamento residencial Entre Verdes, no Distrito de Sousas. Também em turno único, a proposta do vereador Marcos Bernadelli, denomina a Praça Francisco Atência, uma praça do residencial Entre Verdes, no Distrito de Sousas. E por fim, em turno único, o projeto de lei do vereador Paulo Haddad, Rua Engenheiro Reinaldo Custódio da Silva Júnior, uma parte da Rua 4 do loteamento Chácaras Cruzeiro do Sul. A pauta completa você também pode conferir no site da Câmara, campinas.usp.leg.br. A reunião ordinária começa às seis horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Nesse fim de semana, o Mercado Municipal de Campinas completou 110 anos. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, ao lado de outros vereadores, acompanhou a festa. Festa que é festa, tem que ter bolo. E teve um bem grande que foi repartido com bastante convidados, que prestigiaram os 110 anos do Mercado Municipal de Campinas. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, celebrou a data do ponto turístico tão importante para a cidade. Para a gente é uma alegria muito grande poder participar de 110 anos, juntando aí tanto a antiguidade, a história do Mercadão com a modernidade. Hoje a gente teve a oportunidade também de colocar aqui, através da IMA, uma importante empresa do município de Campinas, Wi-Fi livre para toda a população que aqui frequenta. Sobre esse presente que Rafa Zimbaldi comentou, que o Mercadão ganhou, o presidente da Informática de Municípios Associados, a IMA, explicou como vai funcionar. Ao chegar aqui no Mercadão ou nos outros pontos, aparece já, você coloca o seu Wi-Fi, vai aparecer Campinas Digital. Ao aparecer Campinas Digital, quem já fez o cadastro, automaticamente vai poder se conectar de maneira imediata. Quem não fez o cadastro, tem lá o caminho que deve seguir, demora no máximo dois minutos, pessoal. Faz esse cadastro, automaticamente será cadastrado em todos os pontos da cidade. Participaram também do evento os vereadores Zé Carlos, Ailton da Farmácia, Permino Monteiro e Luiz Carlos Rossini. A história de Campinas é contada também pela história do Mercadão. Isso aqui já foi entreposto comercial da antiga ferrovia ainda, que tinha uma estação aqui ao lado, quando passava por aqui, que era local de chegada de mercadoria, embarque daquilo que era produzido na cidade de Campinas. Depois que acabou a ferrovia, mudou daí, ficou esse local como um ponto de comércio. O prédio foi tombado em 1982 pelo Estado e por Campinas em 1995. Ele também é considerado uma das sete maravilhas da cidade. Os campineiros e não campineiros, os turistas que vêm aqui, as pessoas que vieram de outros municípios, de outros estados a morar em Campinas, conhecer a história do Mercadão, as especiarias, aquela feijoada, aquele bacalhau, e também aqui o lanche de mortadela. A Câmara Municipal vai revogar honrarias que estavam paradas desde 1981. Os homenageados não manifestaram interesse em buscar o título recebido. 166 processos referentes a honrarias concedidas pela Câmara Municipal vão ser revogadas. No dia 1º de março, foi publicada uma lista de 225 pessoas que estavam com os títulos parados na casa desde 1981. Destas, 45 entraram em contato e manifestaram interesse em agendar o recebimento. Além disso, 14 vão ser arquivados porque outras pessoas de grupos ou instituições que pertencem já receberam os títulos. As pessoas que foram contempladas não se manifestaram, ou seja, não sinalizaram que têm interesse em receber essa honraria. Então, naturalmente, eles não serão, obviamente, entregues porque eles são revogados. E as pessoas que mostraram interesse, obviamente, vão agendar o momento oportuno para vir receber a honraria. E os que não manifestaram interesse, esses títulos já estão automaticamente revogados. O objetivo da medida era acabar com os processos que estavam parados. De acordo com o presidente da comissão, muitos dos títulos revogados tinham sido concedidos a nomes nacionais. Por isso, são vários os motivos para que os homenageados não tenham vindo buscar a honraria. Existem pessoas que são nomes nacionais, que são homenageados por muitos municípios. E, às vezes, um vereador, às vezes militante do mesmo partido, quer fazer essa homenagem. E o tempo vai passando, às vezes o vereador não é reeleito e aí vai ficando. E, para nós, isso acaba sendo um problema, porque são processos que ficam abertos. Quem teve a honraria revogada poderá receber a homenagem novamente. Basta um vereador reapresentá-la, mas o não comparecimento poderá contar como ponto negativo. Possivelmente, o relator fará esse apontamento. Esse apontamento poderá levar a nem a aprovação, nem para a votação. Ele pode imediatamente ser arquivado na nossa comissão. Então, a impressão que eu tenho é que será analisado com muito cuidado para ver se a pessoa não veio receber. Eu tenho a impressão que, embora possa, eu ainda tenho dúvida se seria aceito pela comissão. A Festa Cultural de Santo Expedito atraiu milhares de pessoas no primeiro fim de semana do evento no Distrito do Ouro Verde. Milhares de pessoas participaram do primeiro fim de semana da Festa Cultural de Santo Expedito no Distrito do Ouro Verde. Os devotos do Santo das Causas Urgentes aproveitaram a estrutura montada em frente à paróquia para saborear comes e bebes, brincar nas barracas e disputar o tradicional bingo, que neste ano oferece um carro e duas motos, entre outros prêmios em dinheiro. E o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, também compareceu à festa. A Câmara Municipal tem a obrigação, além de fazer projetos de lei, fiscalizar o poder executivo, estar presente nas comunidades, nos bairros, nas associações, nas festas culturais, se representando. Nós somos os representantes da população, então nós temos a obrigação de estar presente em todos os bairros da cidade para ouvir as demandas da população. Desde que a Festa Cultural de Santo Expedito passou a integrar o calendário oficial do município, em lei sancionada em dezembro de 2014, o evento vem atraindo cada vez mais pessoas, ano após ano, e o embaixador da festa, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, diz que essa tradição só traz benefícios para a população aqui do Distrito do Ouro Verde. Nós tivemos no ano passado mais de 50 mil pessoas, nós tivemos a honra na Câmara Municipal de colocar no calendário oficial a festa de Santo Expedito, a festa cultural de Santo Expedito, nós temos o dia, 19 de abril, que se comemora o dia de Santo Expedito, e nós também temos a honra de ser embaixador da festa. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder ver a festa de Santo Expedito crescendo a cada ano e sendo um marco aqui para o nosso Distrito do Ouro Verde. Responsável pela paróquia de Santo Expedito, o padre Walter elogia a participação popular. A comunidade ganhou muito, tanto assim, reconhecimento do povo aqui da região, para com a paróquia, para com o Santo Expedito, que é muito popular, e tem muitos devotos, e a cada ano a festa está crescendo mais. A festa tem mais de 300 voluntários que se desdobram para dar conta de receber tanta gente, e todo o esforço é reconhecido pela população. Um evento igual esse, sempre aproxima as pessoas, e é um evento bacana para o fim de semana familiar, né? Estou gostando, vai ser boa essa festa desse ano, está maravilhosa, tem muita gente e está bem participando. A festa é boa, né? Para a comunidade, eu curto a festa, o pessoal cantando, o bingo, né? Muito esperado, com fogos, tobes e bebes, muito bom. É um ambiente bacana para trazer a família toda e tudo mais? Sim, sim, eu trago toda a minha família todo ano. A festa continua no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, e ainda dá tempo de participar do sorteio do carro e das motos. A organização espera receber ao todo entre 40 e 50 mil pessoas no evento. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento, onde pede informações sobre o funcionamento do MIS, o Museu da Imagem e do Som de Campinas. Segundo o vereador, o MIS, o Museu da Imagem e do Som de Campinas, está fechado. O prédio fica localizado no centro da cidade e é famoso por exposições, exibições de filmes e cursos. O Museu da Imagem e do Som de Campinas é mais um equipamento público da área de cultura que, assim como diversos outros museus da cidade, já vinha passando algum tempo por um processo de sucateamento. Ocorre que agora o MIS está ficando fechado. O MIS interrompeu o seu atendimento ao público, certamente por conta de escassez de recursos, quadro de pessoal. No requerimento 816 de 2018, o vereador Pedro Tourinho pergunta qual o horário de funcionamento ao público do Museu da Imagem e do Som, quantos servidores trabalhavam no museu nos anos de 2011 a 2017 e ele pede a discriminação ano a ano, quantos servidores exercem especificamente o cargo ou função responsável por manter o museu aberto e qual o investimento em reais do governo no museu nos últimos 5 anos. Ele também pede a discriminação ano a ano. O que nós queremos saber é o que a prefeitura vai fazer, porque deixar um prédio público que tem ampla utilização pública, feito o MIS com apresentação de exposições, com filmes que são lá apresentados, com a possibilidade de uma frequência importante da população da cidade de Campinas, ele agora está fechado e indisponível para a população. Nós queremos entender por que isso está acontecendo e o que a prefeitura vai fazer. Você já saiu em grupo de amigos para um restaurante ou bar e na hora de dividir a conta deu aquela confusão? Hoje o quadro F5 vai mostrar um aplicativo que é justamente para dividir a conta sem dar problema para ninguém. Olá! Aquela confraternização com os amigos em restaurante, bar ou até mesmo em um churrasco em casa, ou uma viagem em grupo, sempre é difícil organizar o esquema de rateio de custos. Saiba que existe uma ferramenta que vai te ajudar a dividir as contas e ela é de graça e está disponível para Android e iOS. Em poucos toques, você será capaz de dividir o valor total da sua conta com um grupo de amigos. Pode inserir ou remover valores extras e taxa de serviço, geralmente cobrada em alguns lugares. Além disso, é possível separar na divisão aquelas pessoas que consomem bebidas ou itens caros que tornam injusto a divisão por igual. Tem mais opções? Anote aí. Fechando a conta e racha a conta. É isso aí, essa foi a dica de hoje. Na próxima semana, eu volto com outro tema. Tchau! Na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani empatava com o Fortaleza até os 49 minutos da etapa final. Só que aí, sofreu um castigo. Melhor em campo, o Fortaleza abriu o placar aos 18 minutos da etapa final. Tinga tabelou com o Jean-Patrick, invadiu a área, driblou dois marcadores e chutou no canto de Bruno Brígido. Belo gol! 1x0, tricolor cearense. O Guarani não demorou a responder e após cobrança de escanteio, Kaique, no primeiro pau, cabeceou. O goleiro Matheus espalmou e, no rebote, Pedro Bortoluzo, esperto na pequena área, mandou para o fundo das redes. 1x1. Só que, aos 49 minutos, com requintes de crueldade, Gustavo cobrou falta no ângulo, sem chances para o goleirão. Final, Fortaleza 2, Guarani 1. Nunca é bom começar o campeonato com derrota, mas se serve de consolo aos torcedores. A equipe entrou em campo sem os principais jogadores. Casos do Baraca, Bruno Nazário, Bruno Mendes. Próximo jogo, sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro, contra o Sampaio Corrêa. Vamos continuar falando de derrota, só que agora, da Ponte Preta, que recebeu o Paysandu no Moisés Lucarelli e tropeçou. Com os portões fechados, o Paysandu aproveitou o clima bucólico e venceu a Ponte Preta. Logo, aos três minutos, após a falha do zagueiro Renan Fonseca, o atacante Cassiano aproveitou a bobeada e, cara a cara com Ivan, só tirou do goleiro. Fez o simples e fim de papo. Ponte Preta 0, Paysandu 1. Derrota inesperada. A ponte que vinha de uma boa apresentação contra o Náutico no meio de semana e aí contra o Paysandu voltou a oscilar sem muita inspiração. Próximo jogo nesta quarta-feira, 9h45 da noite, contra o Náutico pelo jogo de volta da Copa do Brasil, partida lá no Recife. Mas este fim de semana não foi só de notícias ruins. No basquete, sempre elas, hein? Vera Cruz terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento incrível. É a melhor equipe de basquete do Brasil. A vítima da vez foi o vice-líder, o Sampaio Basquete, 70 a 63. Equipe agora aguarda o fechamento da rodada para saber quem enfrenta nos playoffs. Desde já, parabéns às atletas e comissão técnica. Essa edição fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri